E aí, meu governador, é um debarbalho, pô, você é um homem inteligente, pô, eu lhe respeito como um político de grande vergadura, mas pelo amor de Deus, pô, isso aqui é muito amadorismo, olha, nós estamos na BR-360, eu estou tentando chegar em Santa Bárbara, faz mais de duas horas, mais de duas horas, eu não consigo, de Marituba, eu estou perto, perto, aqui. E, em Benfica, da entrada de Benfica, é, pelo amor de Deus, além do senhor fazer uma obra, que é uma obra que, sabe, para inglês dele, assim, eu não sei para quem vai agradar, porque o povo está só de esboio, aí, o senhor tem o poder de gestão, enquanto governador, aí o senhor manda fazer a obra e deixa assim, olha, a BR-316, Parada, sabe, completamente parada, pô, por causa de capricho, vou lhe repetir, por causa de capricho. Tem uma outra coisa, nós temos um departamento de trânsito, pô, a polícia rodoviária estadual e a polícia rodoviária federal, que também, se o senhor pedir, eles vão lhe atender. Eu não queria, eu não queria agora me desgastar, pô, isso é desgastante. O senhor vem aqui em Santa Bárbara, vem de helicóptero, pô, o senhor vem, e o senhor sabe que o senhor vem em Denevides, pô, de helicóptero. E eu ainda vou lá, pô, e o senhor me consegue uma entrevista, mas pelo amor de Deus, sabe, é demais, é demais, mestre, é demais, não é para qualquer, não é para qualquer alma, não. Se o senhor viesse agora, mesmo no seu carro, né, que obviamente é um direito seu, ar-condicionado, blindado, mas eu queria vir, lhe propor que o senhor viesse sem batedor, viesse só o senhor e o seu motorista, sem batedor, sem nada, assim nesse mesmo horário. Eu queria ver como é que o senhor ia se sentir, enquanto cidadão, como eu e todos esses aqui, mostra aí, deixa que eu vou falar, como todos esses que estão passando por essa situação tão covarde. Isso aqui é uma covadia contra os cidadãos de bem, isso aqui é uma grande falta de responsabilidade do cidadão, seja ele qual for, e o senhor está vindo para a reeleição. A sorte, vou fazer aqui um desabarco, a sorte é que o senhor não tem um candidato agora, não lembro, à altura, porque eu vou lhe falar, mestre, o senhor é um péssimo governador, vou repetir, hein, Lácio, diz aí pra ele o que ele é, é que o senhor é um péssimo governador, pô. Ei, um governador não é pra gabinete nem pra negócio do ar-condicionado, pô, governador é pra mandar fazer uma obra dessa, mas dá condições, pô, de viabilidade pra quem tá tentando chegar em casa, como eu. Eu, diante de Deus, eu não posso mentir pro meu Deus, diante de Deus, eu tô só com o café da manhã, sequer eu comi um pedaço de pão, pô. Eu não sei que horas tem, porque eu trabalho assim como o senhor trabalha. A única diferença sua, pra mim, é que o senhor pode, enquanto governador, facilitar a minha vida, facilitar a vida desses outros tantos. Eu tô querendo chegar em Santa Bárbara, entendeu? Eu pensei rápido lá, e ainda, daqui a pouco, voltar. Mas, eu imagino, o senhor deve imaginar, de Marituba, ou da Lívia, de Anandela, pra cá, nós já estamos mais de duas horas, pô. Aí, eu lhe pergunto, onde é que o senhor tá agora? Onde é que tá o seu pessoal do Detran, porra? Onde é que tá a polícia rodoviária estadual? Onde é que tá essa gente, governador? É, o senhor tem que se manter, porra. Eu lhe respeito, eu digo sempre pros meus amigos. E você, um pouco. Meus amigos, é Inácio Welder, eu digo, porra, pensa num cara que é gente boa. O senhor é muito gente boa, governador. Assim como o Edmilson. Gente boa, eu conheço os dois. O senhor tem um, porra, uma índole bacana. Mas melhore sua gestão, mestre. A gestão. O senhor é contor ordenador de despesas. O senhor, como gestor desse estado, de 144 municípios, contando com Belém, o senhor deixa muito a desejar. Se uma obra dessa, meia boca, preste atenção. Essa obra que eu não tô falando do BRT Metropolitano, meu. Eu não tô falando do BRT Metropolitano, o senhor sabe. Isso vai chegar no seu ouvido. Eu não tô falando do BRT Metropolitano, que é uma imundice. Que o senhor, logo quando foi eleito, o senhor abriu logo um bocado de cratera no meio da... Que a gente pensava que estava na lua. O senhor abriu logo um bocado de cratera, mandou tirar as árvores, as palmeiras de Ananideua. E porra, já vai um quarto ano e esse BRT Metropolitano não tem 5% de obra feita. Mas eu não quero nem me reportar isso, porque eu seria injusto comigo mesmo. Eu estaria me maltratando diante da sua incapacidade. A sua incapacidade, governador, ela é monstruosa. Quem tá falando aqui não é quem tá pleiteando o cargo político. Não é quem tá, porra, pedindo voto, porra. É um cidadão indignado, porra. Se aqui na região metropolitana, uma obra que o senhor manda fazer como essa aí, de 150 metros, porra, causa todo esse transtorno pra gente. Eu tô me sentindo mal, mestre. Eu tô me sentindo mal. Tô me sentindo mal contra as outras pessoas que eu tô me sentindo mal. Porra, aí é só nós e Deus aqui, só nós e Deus não. Graças a Deus que nós temos o nosso bom Deus. Porque a depender da sua gestão, é o que o senhor faz isso com a gente, porra. Eu sei que o senhor não tá me vendo, mas isso aqui vai dar uma repercussão. E vai chegar lá no seu ouvido. E o senhor vai dizer, eu sei que porra, ele tem razão, porra. Porra, eu não quero quanto pior, melhor pra mim. Eu não quero. Eu quero é que o senhor esteja fazendo bonito, mas o senhor não consegue fazer o bonito. Por que será? Me desculpe por incapacidade. Eu não sei se é sua, eu não sei se é dos seus secretários. Mas enquanto governador, as coisas passam pela sua vista, desses secretários seus aí, porra, o secretário responsável por essa área que deve ser de infraestrutura, de, sei lá, né, porra, é um cara extremamente incompetente. Por que, senhor, porque nos deixa, nos deixa. É mesmo que eu estivesse indo daqui pra Fortaleza agora. Eu vou passar 24 horas aqui na BR-316, sabe? Por causa, por causa dessa, dessa incapacidade da forma de você gestar em um estado. da forma do senhor repetir, da forma do senhor estar no comando desse estado. Mas, porra, mestre, e o senhor ainda pede pra vir pra reeleição. E o senhor ainda vai ser reeleito, sabe por quê? Porque não tem candidato. Tem um candidato meia boca, o senhor sabe disso. Agora, o senhor se sente confortável. O senhor tá numa situação confortável, porra. Onde passa, não é o primeiro turno e tal. Aí o senhor maltrata quem lhe elegeu. O senhor maltrata os cidadãos que lhe conduzem ao governo do estado, que era sonho seu. Que, por muitos anos, a sua família, a sua mãe, a deputada federal Alcione, o seu pai, o senador, já de barbalho. O nome de vocês, a nível de Brasil, tem história. A nível de Pará também tem história. Então, minimamente, é, eu vou dar uma olhada. Ei, fulano, que é responsável lá aqui na obra. É, guá. Vou dar pra uma turma lá pra desengarrafar esse trânsito. Nós estamos numa via só, né? Nós estamos, eu tô sentindo, sentindo Belém, Mosqueiro. Então, já, eu já tô aqui, sabe? Eu, eu, porque eu sou um servo de Deus. E outras pessoas aí. Mas eu não me perturbo com isso. Com relação a... Me perturbo de ver tamanha falta de compromisso. Por mim, eu posso chegar amanhã. Não tem problema nenhum. Mas eu não posso admitir uma falta de respeito dessa pro senhor que quer... O senhor é um político que poderia... O senhor é um homem novo. Se tiver 40 anos, 41... Não tem 43 anos. O senhor podia seguir uma carreira política... De... De muita... Perspectivas e possibilidades. Mas o senhor não consegue... Conduzir... Sabe? De uma forma tranquila... Uma obra meia boca... Eu vou dizer o nome dessa obra aqui. Pá! Obra meia boca. Porra! Aí, o senhor... Tem no seu sangue... Esse... Essa veia política. É, mas o senhor se... Se elegeu, porra! Só tem um candidato aí que tá correndo atrás. Não vai chegar, o senhor sabe. Inclusive, traiu vocês. Não vai chegar, governador. Agrade a sua gente, porra! Não pegue e guarde o dinheiro. Põe o dinheiro nas obras. Vai ter condições pra gente. Chegar em casa. Eu queria pelo menos ver a novela hoje. Eu quero pelo menos ver a Juma daqui a pouco. Mas tô vendo que parece que não vai colar. A gente não sai. A gente não sai pra lugar nenhum. Então, governador, é o débarbáreo. Eu culpo o senhor. O senhor pode dizer, mas por que tu me culpas? Porque o senhor é quem escolhe. Porra, esses secretários aí. Porra, ociosos, incompetentes. Esses secretários escolhidos a dedo, porra! Porque fazem parte de um jogo, de um aparelhamento político escroto. Porra, põe a gente. Põe um secretário. No jogo político. Bacana, porque o senhor na política se faz acerto. Mas põe a segunda pessoa, o secretário, o cara técnico, porra! Esse seu secretário, ele não vai fazer nada. Mas o outro cara que é técnico, porra, ele vai orientar o secretário. Aí nós vamos poder ter condições de ver as obras sendo feitas de forma digna. Meu repúdio total, minha indignação total, minha tristeza total. Eu sou paraense, sou papa chibé. E porra, essa BR aqui, querido, eu ando por ela quase que três, quatro vezes na semana. Durante a semana. Porra, porra, quanto é essa obra aí que o senhor vive? A obra não tem 200 metros. Mas nós estamos aqui, olha, não é época de verão nem nada. É uma obrazinha que tem uma vala, uma ponta. Que não tem um policiamento, não tem... Sabe a lei de Muruci? Vou dizer a lei de Muruci, que é o que o governador Adembarbalho faz com os cidadãos. Quando ele faz um negócio desse. Lei de Muruci, cada um por si. Só que a lei de Muruci não serve para mim. Porque eu vou aqui adorando. Senhor, meu Deus. O senhor está vendo tudo isso. Tenha misericórdia. Eu vou adorando. Mas eu fico inquieto. Eu fico extremamente angustiado de ver as outras pessoas sofrendo assim como eu. Nós estamos presos por conta... Ah, eu vou fazer bem sim, eu vou fazer essa obra. Eu, eu, Senhor de Bom, Eu respondo o processo. Só esse mês, é dois, três. Porque a gente acaba se expondo. E aí... Ainda não foi seu caso. Não é o seu caso, nem o caso do governo. Mas já aconteceu com outros... Outros prefeitos aí. E porra... Entraram contra... Contra mim, porra. Sabe, porque eu abro a boca, falo... Que está difícil a situação. E... Esse é o preço. De quem se propõe... A falar a verdade. Então não me veja... Com os olhos... Com os olhos... De quem está lhe repudiando. De quem está querendo tomar seu lugar. De quem quer ser político. De quem... Ah, ele está fazendo isso porque ele é candidato. Eu não sou candidato a nada, porra. Eu trabalho há 36 anos. 36 anos. Desde o garoto. No mesmo órgão. No mesmo órgão federal. 36 anos. Ainda não consegui... Me aposentar. Porque essas leis... Que fazem... É só para... Apadrinhar uma turma aí. Ainda hoje eu estive no RH do meu trabalho. E aí... Ei, Inácio. Já tem tempo, né? Mas falta a idade. Eu não tenho idade. Ainda não tenho a idade. Porque eu comecei a trabalhar com moleque. 11, 12 anos eu já estava na rua, porra. O velhão saiu da minha casa. A minha mãe disse, agora tu é o homem da casa. Então desde os 11 anos que eu trabalho. E com 18 eu já estava com a minha carteira assinada. Então... É, governador. Pelo amor de Deus. Eu sempre falo, eu reitero. Quando pergunto do senhor para mim. Esse é o livro aí, o Helder Barbário. Eu digo, tu queres saber do Helder. Enquanto governador, enquanto pessoa. As duas coisas eu vou te dizer, olha. Enquanto governador. Porra, é uma porcaria. Vou repetir. Enquanto governador é uma porcaria. Enquanto pessoa. Porra, de uma alma. De uma alma bela. Que é diferente. O governador, o senhor tem uma alma bela. Mas o senhor é um gestor medíocre. Medíocre. A sua primeira gestão. Que era o maior desejo da sua vida. Era ser governador desse estado. Não é? Porra. O senhor tem um... Um pai que tem história no Brasil todo. Entendeu? Se preocupe com o povo. Essa reeleição sua está garantida. Não tem quem dispute. Não tem palio para o senhor. Mesmo o senhor fazendo isso. Agora, porra. Não é melhor eu ter vindo a pé. Ter vindo, sei lá, de Velocípio. É, eu acho que se eu de Velocípio. Eu chegava lá em Santa Bárbara mais... Mais rápido. Gosto do senhor. Reafiro. Gosto do senhor. Enquanto pessoa. Mas enquanto gestor, não. Enquanto gestor, não. Vou repetir. Está levando sorte. E muita sorte. Porque os caras daqui de Belém não se preparam. Não se qualificam. Para fazer uma disputa. Para fazer essa disputa com o senhor. Zequinha Marim. É outro que não vai em nada. Porra. Ele não vai em nada. Por que, Senhor? Bom, quero ver a tua ousadia. Porque o seu pai. O senhor. Foi quem colocou ele como senador. Aí os olhos dele. Credo, os olhos dele. Se assoberbaram. E ele se diz cristão. Ele diz, é que eu vou passar a perna. Vou passar a perna nesses aí. E aí, descolou do senhor. E está tentando. Candidato. Qualquer um pode ser. Mas levar para o senhor não vai. Porque o povo está vendo. Não adianta. Porque eu sou evangélico. Eu sou o melhor. Não é. É um sacana. É um escroto. Entendeu? Esse Zequinha Marinhão. Sacana. É um escroto. Então, o senhor pode se considerar reeleito. Mas vou reiterar o meu pedido aqui. Meio que já fone. Pega o pé desse final de mandato. E mais o outro. Começo de mandato. Fone esse BRT metropolitano para funcionar. E quando for fazer essas obras. As faças. O planejamento. Porque conhece o riscado. Não pode ser. Um curioso. Um curioso como o senhor botou agora. Está deixando a gente aqui. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Deus guarde o senhor, a sua família. Todos os cidadãos. Aqui é um repúdio, reitero. E o cidadão que está parado. Acho que era cinco horas. Eu não sei que horas tem. E a Nandeu para cá para poder chegar em Santa Bárbara. Porque o senhor mandou fazer uma obra. Que não tem um guarda. Um policial rodoviário estadual. Não tem um policial rodoviário federal. Então, aqui. A minha indignação. E o meu repúdio. Que Deus abençoe também a sua família e o senhor. Vai chegar no senhor. E eu sei que o senhor vai ter que reavaliar. Tá bom? Mais uma vez. Muito obrigado. Senhor, meu Deus. Eu te agradeço. Esse é um momento difícil. Porque nós estamos aqui. Parados. Sem água. Sem nada. Sabe? Mas eu te agradeço, meu pai. Porque eu não conheço os teus designos. Eu te agradeço, senhor. Também por esse momento. Mas eu repudio quem está na condição de gestor. É sangue. Bom. É gás total. Parado. Desarmado. Mas perigoso. Cidadão de bem. Pra cima. Vamos embora. Encerra aí, papai. Vamos. Mostra aí um pouco aí. Fica mostrando para o pessoal entender como é que nós estamos. Que situação nós estamos. Por tudo o que tens feito. Por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és, senhor. Quero te agradecer. De todo o meu ser. Repete, singh-bom. Por tudo o que tens feito. Por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. De todo o meu ser. Te agradeço, meu senhor. Te agradeço, meu senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço, Deus. Também por esse momento de dificuldade. Porque eu não sei o que tu guardas. O que tu reservas. Eu me dirigi ao governador. Enquanto ser humano aqui na terra. Mas eu sou boca de Deus aqui na terra. E sei que tudo passa pela compromissão. Então nós estamos aqui. Te adorando. Com paciência. Mas governador. Toda vez também. Dê o tempo aí. Ajude. Ajude a gente aí. Facilitar a nossa vida. Para a gente poder chegar. A nossa casa. Deus abençoe. Guarda a todos. A nossa casa. 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 A nossa casa.